Sejam todos bem-vindos ao canal Mestre Teólogo, nossas famílias são sempre alvo de ataque do inimigo. Por isso, é muito prudente que cada um de nós peçamos a proteção da Santíssima Trindade por nossos familiares e sobretudo sobre nosso lar. A força da oração para a família proporciona bem-estar para nós mesmos e nossos familiares. Oração para a família Senhor escute essa oração para a minha família Senhor, faz de nosso lar um ninho do Teu amor Que não haja amargura, porque Tu nos abençoas Elimine de nós o egoísmo, porque Tu já nos animas Que não haja rancor, porque Tu nos perdoas Que não haja abandono, porque Tu estás conosco Saibamos caminhar para Ti em nossa rotina diária Que cada manhã seja o início de mais um dia de entrega e sacrifício Que cada noite nos encontre ainda mais unidos no amor Faz, Senhor, da nossa vida, que quiseste unir uma página cheia de Ti Faz, Senhor, dos nossos filhos o que Tu anseias Ajuda-nos a educá-los e orientá-los pelos Teus caminhos E nos esforcemos no consolo mútuo Façamos do amor um motivo para amar-te mais Que possamos dar o melhor de nós mesmos para sermos felizes no lar Que, ao amanhecer o grande dia de ir ao Teu encontro Nos concedas estarmos unidos para sempre a Ti Jesus, Maria e José, modelos perfeitos de caridade e união Alcançai-nos a graça de vos imitar Lembrai-vos que somos todos vossos Defendei-nos de todo o perigo Socorrei-nos em nossas necessidades a fim de que Servindo-vos fielmente na terra Possamos bendizer-vos eternamente no céu Assim seja Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém